Indústice S de líquido aumenta a atividade das enzimas digestivas. No trato digestivo dos suínos, diferentes enzimas requerem diferentes valores de pH. Para sobreviver, a acidez do quimo no intestino afeta a secreção e a atividade da tripicina, amilase, lipase, quimotripicina, maltase e lactase. A adição de indústice S de líquido à água potável pode aumentar a atividade das enzimas digestivas, aumentando assim a utilização de nutrientes pelo organismo. S de líquido à água potável pode aumentar a atividade das enzimas.